É mentira o que você falou, eu não tô gostando de ninguém, mas já o amigo aí tá meio que na mesa que a minha aqui Salve rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá ligado, pra quem não me conhece, chamo com o Breno Petkovic, né É isso aí, como vocês tão vendo no título, entendeu, parte 2 da entrevista, né, que, vamos, eu fiquei incrível, é, só com ele aqui, entendeu Eu vou apresentar a parte 1, foi só com ele, sem brigar, sem brigar, porque, calma, calma, pode sentar aqui, não é pena Sai fora, sai fora, olha os caras, sai fora, então vamos lá rapaziada aí, os tópicos vão aparecer, que a gente não sabe o que a gente vai falar, né Que é tudo espontâneo, não sei se esses caras falam bobeira, lembrando, combinado é o vídeo ser sem corte, mas, né, depende do que Pô, mas ele tá amando, tá com o coração partido, entendeu Pera aí, cara, que mentira, mentira Ó, então, os participantes no vídeo de hoje Gil Andrade Isso aí, tamo junto Petiko, Vulgo Everson, Mayday Gabriel Vulgo Léo Messi Agora ele tá de Léo Messi Não, isso que é incrível toda a coisa Só a canhotinha que não é igual Mas então, rapaziada, é isso mesmo Não, mas eu já vou falar, pra te falar da sua entrada, que não tá legal Por exemplo, galera Já começou a entrevista Então, aí, por exemplo, na entrada dele aí, que eu achei que não tá legal Por exemplo, ele tem um nome PetCovid devido ao pai dele ser fã Pô, você vai queimar o PetCovid? Porque ele é vacilão Ele é vacilão, você deu um memorial pra ele lá, pô Olha só que da hora Seu pai pegou e falou, pô, deu nome de PetCovid e tal Pô, você foi no Instagram do cara O cara nem pra te dar um salve, nem pra te dar um um Como assim? É, pô, pegar e falar, pô Ele repostou, cara Ele repostou aonde? Você não ganhou nem um por isso com isso Repostou aonde? Cara, ele repostou, parabéns lá que a minha coisa me deu A gente vai mudar essa entrada Por exemplo, se uma mãe de aluno chega em mim e fala, ó Eu tenho o nome do meu filho José Porque você é o melhor professor que ele já teve Que eu já tive E eu no mínimo, eu daria um presente pra criança PetCovid nem isso fez Então vamos fazer o seguinte Vamos mudar o número Aí você faz assim, em vez de você dar a entrada Fala, meu nome é PetCovid Você joga um, parece a câmera, câmera, né? Você fala assim, olá, meu nome é Breno PetBicha É melhor, pô Que PetBicha, cara? É, o nome é Breno PetBicha Caramba, que melhor, cara? Sabe por quê? A galera vai gostar do nome PetBicha É, pelo menos sai do PetCovid, calado PetCovid não tá dando nada, viado PetBicha não, velho É, PetBicha, faz o teste É, olá, meu nome é PetBicha Posso falar isso? Vai estourar, viado Tô falando que vai estourar, cara Tá, cara, tá, cara Então vai lá, faz o teste Pra começar o lado Que PetBicha, você tá maluco? PetBicha Vai lá, viado Vai estourar, velho Vai, vai, vai Qual é a pergunta? Não, não tem pergunta Eu quero que você dá a entrada aí Pra inicial Que PetBicha, cara? Tá maluco? Eu não vou fazer nada, tá maluco E estourar, viado PetCovid não tá com nada, não PetBicha, você tá maluco? Porra, PetBicha tá maneiro, viado Tá maluco, cara Vamos lá Vamos falar aqui Não tem entrevista Você quer falar do quê? Que seu coração tá partido? Que seu coração tá partido, cara? Quem sabe era aí que tá namorando, viado Caralho, velho Que namorado? Fica assim não, pô Isso quer falar de quê? Vai, vamos Não, não é falar de quê, não, pô É mesmo? É verdade essa parada aí com o Everson Passou por mim? Que parada que ele passou por mim? Você tá com o coração de lacerado, viado Calma, pô, sei que passa Sei que passa Não, mas é assim mesmo Fala a verdade Tem que falar a verdade e buscar Todas mulher que eu tive Nego tomou Isso é normal, cara É isso que tá pegando? Ah, calma Vou te falar pra você uma verdade Quando a gente namora e Nego toma É uma benção Aula do Gil Ó, eu conheço esse cara cinco anos Ele fala toda vez Caralho Ah, mentira Vou levantar, vou cortar esse vídeo Não, vai cortar o caralho Não, fala assim Dez anos? Como é que eu sei então Que a menina tá namorando, viado? Como é que eu sei? Você tá parando Como é que eu sei, viado? Ô, Nego Alguém me contou Ai, nós fomos comprar coca ontem Quem me contou Ah, não Para Ah, não Esse é de sacanagem Esse molequinho que tá de sacanagem Ô, o que você tá falando Ô, bem Eu que você tá falando no vídeo, cara Ô, viado É legal Não, mas é isso mesmo É isso mesmo Esquece isso Não, é fácil Esquece Ai, Nego Achou que isso é verdade Que é verdade Se aumentar o ego da pessoa Fazer o que? Não, viado Então tá bom Então tá bom Tá bom, então Não é mentira Você quer falar do que? Primeiro que começou Uma briga dos dois Sentados do meu lado Vocês querem namorar eu? Sai fora, mano Sai fora Ó, tem duas pernas Um sento Cada lado Deu um abraço Pô Vai na sala Eu vou ficar brigando De bobeira Mas pode falar aí O que você quer saber O que você Deixa eu saber Eu quero discutir uma coisa Muito séria Que antes de começar A gravação Você já rompou Você falou Que o Rascaíta é normal Horrível Que horrível Ele é o melhor no Brasil Por causa dos gringos do Brasil É, o melhor gringo do mundo Ah, faz favor Começou Começou, começou Isso que eu não gosto Começou a boberar Começou a boberar Ah, bom o nenê Horrível Quem falou que o nenê é bom? Eu ganso Esse é pior Que coisa Só nem sei porquê Foi jogador de futebol Tá, vamos lá então Que culhão o mestre Tá quieto Ele tá vendo o jogo Ele tá aqui só pra concordar Com o que vocês falam Que é mentira Sim Então É Pra falar Que é mentira Sem falar essa parada sua Que ele tem um negócio O cara fica nervoso Ele é assim Eu nem fiz isso Não, mas tem que parar Eu nem fiz isso Tem que controlar, viado Eu nem fiz isso Tem que controlar Eu nem fiz isso Falou do bicho dele Que religioso Errei Desculpa a reacusar Errei Esse tema tinha que ser por último Eu tinha que ter falado Descontrolei o moleque aqui já Feio A minha personalidade É muito forte Aham Não bateu Não é nada Tá gostando até hoje Então com ele Não É o amor da vida dele Pô, aí onze É subir um ano É onze Não, porque eu conheço Gostei um ano Eu conheço você sim Vai passando os anos Vai aumentando É Então de sacanagem Não, sacanagem nada Sacanagem nada Mas pode falar aí O que você quer O que você quer não Você quer Você fala a verdade Mas é verdade Então é mentira Que eu vou te falar Ontem nós fomos Comprar coca Você falou o que Agora ela tá namorando Isso é mentira Como é que eu tô sabendo Olha que mulher que é foda Como é que eu tô sabendo Nem contato com a minha Não tem Isso é sacanagem Então é mentira minha É mentira Então da hora Isso mesmo Tá vendo Que é ser o YouTube Mentiroso Mas é que é mentiroso Mas é um YouTube Mentiroso Olha só Olha o que você já arrumou O Breno pete bicha Você fala assim Eu sou o Breno mentiroso Olha o que você já arrumou Você já Escolachou o Petkovic Sem motivo Que é um vacilão 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 O Petkovic foi melhor Que o Geninho Pernambucano Quero saber Mas com você não fez nada Se ele for me colar Ele tá nem aí Quem bateu mais falta Nem discute Porque eu tô velho Quem bateu mais falta Que Geninho Pode pôr o Geninho Tá de louco O Petkovic nem na Europa Jogou Jogou Ele virado Os alhos Onde é isso Nossa boa Vovã nem toca na assunto Mas nem pode Porque o cara é horrível Mas os Jair São os melhores Por hoje do mundo Horrível Isso é melhor O Casemiro Ah eu não é bom discutir Parou 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 Não Não Mas ele é um dos melhores Vamos com o pessoal do Paradinho Vamos com o pessoal do Paradinho Bolinho de Gucci Sério Vamos com o pessoal do Paradinho Se for falar bobeira Vamos falar de bolinho de Gucci É vacilei Eu vacilei Dá bem que você não se tornou Igual o outro Não Mas todo mundo sabe Pô Um amor de 10 anos Quem não sabe Caralho Tem isso Mãe tem que eu dar 8 anos Fica 8 anos E aí Tem fim de escola Meu filho Primeira série Segunda série E o que E tipo assim E aquela história lá Tem pouco que não sabe O que quer entender melhor Qual A história lá do De quando eu acho que eu te perguntei Se você acredita em mulher Lógico que não Caralho A história que você contou Como é que é Resumindo Ah não sei não Pô Você tá no primeiro vídeo Já até esqueci Porra velho Você é louco Mas serve mesmo Acessa lá Não tem nenhuma possibilidade De você ser cristã mulher Eu não me livre Acreditar nesse bicho Eu ia falar tudo aí Lógico Por isso tem que aproveitar Vídeo Que vai morrer Vai ficar essa porra Tudo aí Não mas o amor Se você morrer Entendeu O amor vai continuar o mesmo Amor é só de mãe O resto é essa É lógico A única pessoa Que é capaz de Te dar tudo Que é o que não pode É sua mãe Então fora isso Se não Se não Moleque fiel também Sué Se é Não Tô te perguntando Não sei se você namorou A sua é Ou já foi Então Você vem É mas aqui O Breno Dedicou todo o amor dele Tá aí Mas ele já tava estragando No Face Vem a foto lá Pô na frase Fica mil graus Se o rei tá arrumando Deve ser foda O que ele tá arrumando Sabe o que eu vou falar Pra você É foda mesmo É complicado Sempre no Face Moleque Caralho Você é louco Deve acabar com você Você é maluco Olha o Léo Messi Pergunta pro Léo Messi É O que eu tava aqui Mesmo que eu que eu perguntei pra você Gabriel Você acredita em moleque Não Ah moleque Por que Justificativa É ué O mesmo dele Não entendi nada Então se eu pular na ponte Você pula Não Não porra Sua justificativa é outra E você acredita em moleque Não Também não Por que Eu não ué Você já namorou alguém Ficou sério Tipo assim Esse negócio de ficar sério Dá certo A mulher sempre dá um fião pra fora Hoje em dia dá ótimo Caralho É mulher fiel Tá certo Cadê a sua fiel Apresenta pra mim então Entendo Mas você falou que eu tô gostando Dez anos a pessoa Não Mas é Se eu gostar Mas ela não quer nada que você Aí tem que seguir Aí também Tudo bom Eu quero falar Ah Júlio Dá sorte Dá sorte É muito no posto Vai 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 É muito no posto Você acredita Não Não Depende Não Acho que tudo é a base do interesse Lógico Agora isso aqui Você tem um dinheirinho Você sai lá Você tá Você tá Generalizando A mulher do Brasil Vai Vai ser criticado Vai ser criticado Vai ser criticado Vai ser criticado Se tiver um Uma só na beira-mar Lá Você não precisa nem ter Nem precisa ter Não A carinha feia Você leva tudo Agora a gente Sem nada Fudido Feio pra caralho Vai arrumar o que Breno Tem que Arruma o que os outros Aí tá chutando Aí o que sobra pra gente Não Tem mulher que Arruma tudo que você É Ah Qual Dá um exemplo De uma famosa Não tem Casamento de antigamente Não tem mais Que a mulher Ficava com o cara E já era Hoje em dia Nossa Fica hoje A mulher Tá com um monte E o homem também O homem Tá Achei que você ia falar Você tava pedreando a mulher Não Mas tudo Não tem querer defender Não Calma Calma Tudo que o homem faz A mulher também faz É século XXI Resumindo Mas é lógico Mas quem que você acha Tipo assim Que é menos safado possível No caso Mais fiel Entre os outros Bom A mulher evoluiu Porque o homem já é safado Faz tempo A mulher antigamente Ficava calada Hoje a mulher Por exemplo Ela não dá chifre No cara Ela Ela tipo Faz Ela faz igual Exatamente Antigamente Ela ficava acanhada Ficava com medo Pô Vou sair com fama disso De piranha Isso Aquilo Você já levou chifre Nossa senhora Chifre normal Sério mesmo É pô É normal É normal Você é de 91? Mentira Você já tem 31 Ele tem 31 Vou explanar mentira Ele fala que tem 29 Caralho Você tem 32 Nossa Meu irmão tem 31 Então eu nasci junto com a minha irmã Como é que é? Eu sou gêmeo? Sou mané Você tá de touca aí Não Mas eu acho que tem uma coisa errada Mostra a identidade É que você não sabe fazer conta Se você é de 1991 A 2021 É 30 anos Então você é de Não Eu sou de 91 90 Ah que 90 Você tem 30 então 91 Ah eu não vou nem discutir Porque eu tô velho A idade não ferre Eu fiz 30 Não tô velho já 30 Você se considera uma pessoa velha? Lógico Pô Lógico Depois dos 30 já é E o cabelo caindo na testa Não sei como é que é Boa olhagem Eu achei bê Não Eu achei bê Não porra Tô careca Pô Careca Aí tem que deixar o cabelo aqui na frente Aqui pra dar uma pá Quer me beijar agora? Ferra Começa com as boiolagens Igual eu tenho outro vídeo lá Você falou Só porque eu tinha coisa Você queria assim Você queria Eu senti ali Você ouve Você tá com vergonha do pitivo? Tem problema Caralho Eu te falei Que todo homem tem um lado Firminho Não tem isso né? Ah e você que acredita nisso? Eu acho que tem Todo homem tem um lado Eu acho que tem Lado firminho Como assim? Como assim? Ah ué Como assim? Cada um tem um seu Qual que eu sou Né? Que beijar Oi ué Ó começa Minha cabelinha é bonitinha Não Eu falei Seu cabelo é bom Ô viado Você chegou pra mim Não não Eu cheguei Não não Peraí Agora é que eu vou falar Não Não Peraí Não Calma Você Eu cheguei Eu falei O seu cabelo é bom Falei Mentira E quando Eu falei disso Por que? Quando você passou a zero Deixou baixinho Acabou com seu cabelo Você falou Você é muito bonito De cabelo Ah Ó Falou Valeu Valeu Aqui é Breno mentiroso Valeu 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 É isso que é Não é que isso Não vou nem discutir Tá com a blusa do Cagliari Não sabe nem ler Primeiro Tá vendo Pra ser youtuber Tem que saber tudo disso Entendeu Interpretação de texto Não tem blá 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 E os erros que você tem no Facebook Ah porra E os erros também Eu não uso corretor não Fé Pô nozado Vocês querem umas palavras em dia Seu ela Porque blá 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 Tá na digitação ali Mas agora não tem corretor Que eu solto um P lá São um monte de palavras não Não Você é mais você Não Eu vou colocar dois Um palavrinho pra falar com você Não Falar bola Falar bola Falar bola com dois A Foda Seu ele tem eu Esse moleque é foda Moleque não né Coroa É Tô velho mesmo A idade chegou né Agora diz Você que tá até me marcando Pra você ver como é que a idade chegou O que? A bola porra Não Ah é Resulma assunto Muito bom você ter lembrado Tá Na última pelada Ele Teve uns confrontos diretos né X1 Eu e ele Show Eu e ele Um alguns ele ganhou Entendeu Outros Eu parei ele Ele pediu falta Bate até na área Outra Mentira Outro Você tropeça Outro Outro Você fica tonta Joga com um live com o outro Você fica tonta Você tropeça Como que você corta o pau um lado Se você corta o pau um lado esquerdo Você chuta com a canhota É uma bomba Mas olha lá fora Igual no desafio de travessão Porque eu tive que sair pro Bramil Entendi Depois você falou Depois você falou Pô Dá pena no Bramil Pelo lá Fiquei com dó Porque na verdade Ele é o Youtube Então é ele que tem que chegar na final Não sou eu Chocou o adjuvante Você é protagonista Entendi Só te mato Você lá nas oitavas O Youtube Breno no Youtube É que tá Acontece Acontece Não Eu tô tirando você O importante é você Entendi Entendi Pra você Você não ficou feliz De saber que eu fui o último Isso é o mais importante Um homem dessa Joga pra caralho Eu sou o meu de ato hoje Hoje o seu senhor Denomino como meu homem dessa Só você Ah e você Seu denomino Não Eu não Eu tenho facilidade E aquele igual a cobertura Que eu fiz no seu Deixei Pô Aquele sorriso lindo Que você soltou depois Isso não tem preço Viado Eu fico incrível Isso não tem preço Eu fico incrível Quando eu olhei pra você Que você abaixou a cabeça Assim Deu uma olhadinha assim Pra mim Só pra ver se eu tava olhando Eu fiquei feliz Cara Eu falei Só pra ver Você viu Isso é o que Generalidade do Petkovic Eu lembrei dele Eu olhei pra você E você tava adiantado Deixei Viado Deixei Deixou Deixou Acho que eu deixei Deixou Deixou Acho que eu deixei Não Você fala Não Pera aí Lembrando Você fala Tanto que eu tô sofrendo Que eu sofro Eu sou dispostado No Facebook Chorar Chorar agora E rir depois Não Não Pera aí Fora os outros Textos que você manda lá Isso é a diversidade da vida O problema particular Com a família A gente não quer dizer nada Com a mulher Entendeu Eu não sofro com a mulher Eu sofri tanto com a mulher Que nossa senhora Hoje eu não sofro Sofrer com a mulher Você já chorou com a mulher? Já Nossa Já Já morreu Que não, velho Que não Que não É verdade Vem com nós Vem com nós É você já, galera? Vou passar dinheiro Assim Chorar não Ficou triste, né, moleque? O coração abalou Eu nunca chorei não Lógico que choro até hoje Chorei É passado Olha como é que a língua portuguesa Agora quer dar aula de português Julandade Ele é professor de cação físico A pergunta é Você já chorou? Ou seja É passado É o verbo do passado Quando te pergunta Breno, você já chorou? Por que você falou Eu nunca chorei? Porque não é um passado É um presente Eu choro até hoje Entendeu? Você chora até hoje, mulher Você não entendeu? Não, mas você chora hoje Então, por isso que não cabe Chora eu não... Chora com mulher? Ô viado, por isso que não cabe Você falar eu não choro Pela mulher Pela mulher Melhorar é aprendizado É, você chega na hora Vamos supor Vou dar um exemplo Eu tô com uma mulher Você vai lá e toma Beleza Da hora Vai eu postar uma bobeirada no Face O nego vai rir Pô, o Breno tá ficando com a mulher do Ju Blá, blá, blá Eu vou arrumar uma briga Você apanha você Fica mais feio ainda O nego vai falar Ó, tomou a mulher do Ju E ainda bateu nele Você acha que eu vou brigar com a mulher? O moleque igual também tinha dito Perdiu coisa, né? Nossa senhora Se eu pudesse dar até um presente Pro cara que tá levando Pô, caralho Tô, tô Mas na casa É um dinheirinho Pode dar o carro É Aquela música da marinha Nossa Toma aqui 50 reais Toma aqui uns 50 reais Não, é, pô É quente essa parada aí É caô não É verdade Então você já é gato vacinado Não Isso daí Tô com duas doses, né? Duas doses não Vamos dizer nove vezes nove Vamos botar o 81 aí na conta Nossa, você sabe o tabuário Não, não sei não Por isso que é educação física Quem quiser contratar aí Não, contrato não Eu sou pior Você chorou? Eu nunca chorei não Porque, por isso que eu tô te falando Não, viado Ele não chorou? Não, viado Você não entendeu A pergunta que a gente fez é no passado Então eu nunca chorei Então, quer dizer Eu já chorei no passado Só que você não pode responder Eu já chorei Você não já chorou Você ainda chora É, você chorou O verbo tá no presente Você ainda chora A pergunta é Você ainda chora, por amor? Você tem que responder sim É Entendeu? É, pô Pô, você acha que é fácil pra você Eu sinto a dor de rede Vou ver aquele texto lá Aquele Instagram Monstro lá Não, se eu tiver gravando Eu vou embora agora Porque eu já tô estressando Não, tá gravando Tô gravando Porque, porra Brincadeira Não, agora eu posso fazer uma pergunta? Depende Não, não é depende não Eu não termino Mas você vai responder? Depende Eu quero que você responda Em uma palavra Sim ou não? Pode ser? Não Não, não, não Pode ou não? Não Não, não Pode ser É sobre o que? É sobre o que? Não é sobre Não tem terceira parte Tô falando já Já aproveita E se emociona Se tiver de emocional Ó o viado Posso perguntar? Não, é pergunta simples É fácil ver o Instagram dela com outro? Só eu Não, viado Sim ou não Não é nada demais, pô Eu sei que é de coração Eu sei que é de coração O pescoço é foda Ah, mulher É o valor Na palavra do vídeo É contra o fraco O pescoço Sai fora, cara Esse Gil é um boiol Ele é gay Foda eu sei Falar que o pescoço é contra o fraco Você não fica arrepiado não A mulher vai te dar um beijo Aquele beijo que pega aqui Vai descendo Você fica toda a parte Sai, pô Ah, se lija, miado Ou você não fica arrepiado não Não, faça um boiol Mas aqui você não fica coisinha Ah, pô Boa olagem, pô Aqui você não fica coisinha Vira um homem, caralho Mas você tá me dando bem O pescoço Ah, pô É fazendo teste mesmo Olha só Vai, pô É só, viado Vai, pô Vai, pô É pior que a verdade mesmo Esse Gil é maluco Ó, vou quebrar seu tiro Viado Que isso Por isso que é Breno Pet Bicha Agora, hein, manhã Agora, olá O nome é Breno Pet Bicha A gente faz cinco a mão Posso falar Pô, você é louco E agora eu descobri De onde você tirou Eu estou incrédulo Não, é uma palavra Não, mas eu estou incrédulo Essa frasezinha Você pegou De uma narração do jogo Nem conheço Do Lucas Do Lucas Lá do Do Lucas Que boludo Falei Totten A Jax e Totten É, pô Não, não lembro Não, mas isso daí É das antigas A Jax e Borussia Foi dois anos atrás Não, eu fiquei em cara também Agora, agora você fala O que foi, cara? Pescoocinho Eu não aguentei O pescoço preto Quando eu vi aquele vídeo Eu falei Não acredito Ele está dando uma ressa Não, e ainda ele frisa O pescoço é fora Não falei nada disso Falou O pescoço É um ponto fraco, né? E pra você Um ponto fraco Segundo a censura Não permite, né? O horário Só um emitido Pela emissora Então, após A zero horas Não, não é possível Ah, porra Você vai até falar de pescocinho A mulher vai te dar aquele beijo Que pega aqui, ó Porque mulher tem muito disso Tem mulher que pode pegar beijo Não, viado Aí a mulher pega no seu pescoço E você fica assim Beijando a mulher Porra Aí fica Porra, você é louco, velho Não, é calor, meu Eu quero que você me dá uma justificativa Beleza Pra aquela menininha que é metidinha beijava Não, show Vem tampo no beijo Você aqui pega aqui no seu pescoço O que você vai fazer? Você vai ficar assim Vai ficar mexendo o corpo inteiro Você não entendeu o jeito que eu falei lá no beijo Ah, não tem dico Ah, vou pagar uma mulher Só pra mim te dar um beijo Só pra me ver esse beijo aí É igual É igual quando você, tipo assim Ah, não sei lá Dependendo o que a mulher faz Você vai lá e fica arrepiado Você não fica arrepiado Pô, velho Pescoço, velho Não Qualquer outro lugar Pré-meirim Pré-meirim Por isso que eu tô te falando A censura não permite Você é infantil Infantil, Juvenil? Qual que vem primeiro, meu? Qual que vem depois? Não, acabou assim Não, não vamos nem discutir, é Depois dessa infantilidade sua Vai, né? Vai Agora Chega de sofrer, né? Eu sei, eu não sofrer Eu não sofro É, né? Calma, é que a mulher é capaz de ser Caralho Ele tinha estado de depressão, porra É, você tá falando Não, ele é tri É, ó Tá tomando frio, cara Eu tô falando dele Mas o que faz de quê? O que faz de quê? É, só tu, porra Ele tá muito que era Ele tá muito que... Calcão, né? Agora vem aqui Com o nobre ali, calma Arrebenta aí Arrebenta aí X1 Eu não tô... Eu, ó É mentira o que você falou Eu não tô gostando de ninguém Ah, então tá bom Mas, já, amigo Tá meio que na mesa Que a minha aqui Bioma Caralho 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 Não, peraí Peraí, peraí Não, peraí, peraí Deixa eu explicar Mesmo que na linha Não, não, peraí Não, não, peraí Nossa perna Você podia ter dado uma dessas Não é isso Deixa eu terminar de explicar Deixa eu terminar de explicar Vai, vai Igual Eu falei que o negócio Nem é o que eu falei Falei isso porque A ex que ele diz que é ex-cruste dele Está se relacionando O amigo que tá fazendo coisa que ele sempre quis fazer Mas não conseguiu Não, mas isso é normal Então, é o mesmo que o meu carro Mas só que eu não gosto É o mesmo que o meu carro Eu não entendi A palavra A língua portuguesa Ela é rica Entendeu? Ela é rica Porque ela realmente mostra Deixa eu ver o Instagram Você pegou e falou Eu Não, sai agora não, porra Vai, qual é É Ué, ela é no melhor momento, porra Aí confirmou duas vezes É, vou lá Vamos ver Vamos ver Você tem estudado errado? Então você não sabe falar, então Então É, eu sei falar Agora eu que não sei falar, né Não, ué, se eu entendo errado É você que sabe falar Porque você diz É o mesmo caso meu Então Então Ele tá passando a mesma situação É entre partes Ah, não entendi nada Não entendi nada Porque ele gosta da pessoa Tem Quantos anos? Calma, calma Calma, vem com o Loli Vem com o Loli também Eu gostei Eu gostei um ano e pouquinho Que um ano e pouquinho? Que um ano e pouquinho? Deixa eu falar O Léo Mestre Tá incrédulo É, vai Para, para Eu quero ver o bicho Do Léo Mestre É O Breno O Breno gostou Desde quando ele entrou Foi mesmo Tipo assim Ele entrou na porta Tá ligado? Já olhou Amou a primeira vez Gostou? Era morena ou era morena ainda? Foi, velho Não foi Não, mas era morena Ou era loira? Na época Eu não sei lá e lembro Não lembra Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não tem jeito não Esse vídeo pode pagar Pode pagar Ó, vem com nós Se for com a bicho Fica de babadeira Vem com nós Você passa de ano Lógico, pô Então entrou Já viu Na época era morena Ou era loira? Era loira Já era loira, né? Então, tem uns anos mesmo Vinha É loira não Que é morena Aí, viu? Ele sabe Eu sou lembrando Eu sou lembrando Eu vou falar a verdade Eu sou sincero Sou verdadeiro Eu lembrei Era morena Mas foi amor à primeira vista Então Ah, então Você não é morena Ah, eu não é, porra Encerramos ela até hoje Antes dela Não custou de ninguém Então ela não é amor Primeira vista Então, quem Foi seu amor à primeira vista Então, ela foi o que? Nada Eu falo pra vocês Pô, foi amor à primeira vista Foi nada Você tá se enrolando Ó, velho Ó, vou citar no homem aqui Eu não tô Vai citar no homem Caramba Não, não faz Todo mundo sabe, né, galera? Já citou Já Tá morrendo A menina começou Não falei nada pra você A menina começou a namorar Então, o que que foi? Então, o homem na Ana Me ajuda aí, cara Não, me ajuda não Vem com nós, caralho Pô Você também tá me queimando Deixa eu ver Você quer que eu fale o nome? Não 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 Vem com ninguém Vizinho de bairro É Vizinho de bairro Vizinho de bairro Mostra Não Não Paula Eu acho que eu beijo na boca Mas a menina era bonita? Hoje tem até que... A menina era bonita? Porra, sempre foi bonita Ah, então você sempre gostou de dar presente? Não Não é isso Então pra conquistar... Você nunca teve aquela lábia Nunca teve aquela lábia Isso Nunca teve aquela lábia Que eu dava um presente Em vez de dar um presente Corria Corria É, mano É, mano É, mano É igual o pitico da menina Que ele gostava Passar o pé dentro de cor É, moleque Como é, mano Bota tudo Não contido nada, não Ninguém escutou, não Ninguém escutou, não Menina aqui Não, não, querido Mas é maneiro O tempo de esconder Pô, hoje em dia A molecadinha com 12 Tá blocando, a viagem Tá blocando Tá fazendo retrito Tá tudo Antigamente, filho Antigamente Isso não se senhora Na sua vida toda Não hoje, assim Antigamente Você já fez a tripla? Cara, eu sinto devagar É uma coisa que eu nunca dei sorte Na minha vida Foi com mulher É uma coisa que... Tio, tio Por favor, cara Não, nunca dei Por favor, por favor É que Você tá passando vergonha, cara Não, viado Que é, meu amigo Não, viado Tá passando vergonha Mas então eu vou mentir Nunca dei sorte Isso é uma coisa Não é, moleque É, meus amigos Ainda mais depois Que a sua latinha acabou, né Exatamente Meus amigos Que saiam com as mulheres lá Eu ficava só de chupando dedo Daí, bora Comprar um lanche Aí lá lá fora Era o ritmo meu Eu molhei a casa Só com as mulheres E eu lá Embora pra casa Olha, é complicado, né Não, mas tá bom Então, sem aquele cara Que dava presente Não Quando eu era mais novo Hoje em dia Isso nada Não, hoje em dia Todo mundo, irmão Eu só mando Pra lá Mas acabou o romantismo Foi um monte de terceiro processo Com o romantismo E foi embora Hoje é tudo no interesse É, hoje em dia Eu só dou presente No meu aniversário Vou lá, compro uma pizza Mostra e bora Mas então Acho que eu já fiz a pergunta Mais ou menos uma coisa, né Só que a palavra é mais forte Alguma pessoa já te machucou De verdade 33 minutos Até quanto vai? Acho que é 35 Depende Então, se for pra me beijar Já me beijar Já me beijar no final do vídeo Dá em gosto Vou instagramando ali Vai ter outra parte? Não, só que eu já falasse Já nada pra falar Ô, viado Olha aí Tá de boa aqui, pô Não, mas aí No caso é outro vídeo É, eu inserrei de novo Pra não ter o erro De sair lá Pra descer aquela vez Mas é isso, mano Futebol Mas então, é... Pô, atravessou Você vai ficar falando Não, mas é o principal Quem que é o YouTube? Não, não, não Quem que é o Breno Bicho? Quem que é o Breno? Pet Bicho, agora Pet Bicho Pet Bicho Eu não assisto mais Se não tiver entrado Pet Bicho Eu tô falando Não assiste o canal dele mais Então, então Faz um teste Não, eu falei assim Então, trato Se meu canal Se você me ajudar o canal Se eu conseguir mesmo Pelo menos uma aposentagem Do meu canal Tiver quase chegando a mil inscritos Se você conseguir me ajudar A divulgar Pô, se inscreve lá Mas mais? Bater Não, você já me ajudou muito Aí eu faço Eu começo a fazer Essas entradas Doação Pet Bicho Não, não Doação não Vai mudar Pet Covid Só zoou Não, vai Pet Covid É um vacilão Se esse vídeo Chega a Pet Covid Lá da fase Pet Covid Nem pra dar um Moleque aí É a cabeça de processo Não, processo não Vacilão Jogar Twitter Mais aí É Vamos marcar as fãs Não, mas já é então É, tem que divulgar lá Puta que pariu Mais, Breno Nossa, tem que divulgar Você já tá com quantos? Hã? Tá com quantos? 362 Só então 138 138 Nossa senhora Desde ontem fazendo essa conta Mentira Mentira Desde ontem fazendo essa conta Pô Não deu nem pra me assimilar o golpe Colégio de matemática É, mas nunca passei de deputado Não, era bom Só quando chegou a fórmula de básquet Você complicou Jatão, né? Jatão, né? Teorema de pitada Pitada Complicava eu Aí eu dava na próxima O Gabriel quando pensa em matemática Fica nervoso, né Gabriel? Em biologia também, né? Em biologia você desenrolava Porra, aquelas matemática Na biologia tem matemática, porra Naquele... É, mas não é... Pô, chato pra caralho, né, velho? É, mas não é... Uma matéria que eu sempre odio é química Não é que eu aprendi nada de química Física também Física é maneiro Você não sabe nem quais são as três leis de Newton Como é que você sabe? Então tá, física é maneiro Quais são as três leis de Newton? Cara, eu não lembro Então pronto, então eu não sei Qualquer... Ué, ué, ué A gente tá destacando Você perguntar pra mim Isso tem que dar aula pra mim Não, não, porque você disse que gosta Agora, se você perguntar uma parada Que eu gosto Nesse último ano, no meu terceiro ano No meu terceiro ano Em física eu me tirava menos que 70 Que 70 Dois copos Não ocupa o mesmo lugar É Física também, né Ocupa Então tá, pra finalizar o vídeo Vamos fazer um... Um Beno Pet Bicho É da ação e reação É, ação e reação É Segundo que eu não lembrava Vai lá Vai lá Prazer, meu nome é Beno Pet Bicho Só vou fazer a partir Quando você me ajudar A gente chegar na... Porra Você quer me foder Me beija de uma vez Você tá me fudendo Pô, eu fico o dia inteiro lançando aquilo lá no Facebook Não, você sempre esquece Só... Esquece porque eu trabalho, viado Às vezes eu tô trabalhando Ah, você trabalha de home office Então no WhatsApp Não, viado Existe sempre... Fica quietinho Você tá se borrando Não, viado Home office nada não Às vezes é um... Não, sim Tem problema Mas em Consta Online Mas em Consta Online Você esquece então Quando eu falo pra você Você esquece Não, acho que não Que eu gosto de caprichar na caminhada Eu vou... Pra... Botar lá isso mesmo Tá certo, tá certo Vocês sempre fortalecem Um amigo que não aceita Que fala do... Gosta que fala de mim É, então vamos falar do Petico Então Vem com nós Vem com nós Então tá Inicial da letra do nome Da menina que ele disse que gostava É Vai, vai Vamos ver Todo mundo Eu sei que é o YouTube Por que que tá olhando A inicial da pessoa Que ele goste Diz Goste Eu sei, eu sei Não, eu não Não, você fala longe Não, mas agora beleza O Petico pelo menos Dimentiu E o Léo Mestre? Ele... Vem? Vem? Não, eu acho que... Vem de com o Agüero, moleque? É com o Agüero ou o Léo Mestre? Dele eu sei não Não, mas ele... Eu conheço uma que gostou Mas só que faz tempo Não sei se você tá gostando de alguém Vem, vem Quem? Comece com o T T T Não dá nada Ele tá marcado Ele sabe, velho Ele sabe, pô Coração, ele é É Ele sabe, pô Tem duas que tem O Gabriel Era dividido esse coração? É Vem, vem com nós Cachorro Cachorro Vem, o dia quando a gente brinca Assim de Pô, cada dia 1 Escuta uma música Ele vem de... Vem de irracionais Não, ele... Segunda, a Patrícia Terça Não, viado, não Ele vem de... Ele surpreendeu o Coutinho Maia, moleque Ele vem regaçando o Coutinho Maia Como é que é? É, você vaciona isso, né? Como é que é? Olha que canto Não, pô, a gente tá escutando lá Ah, perdeu a lua Daqui a pouco ele vem com um bom Tchim Maia Um excelente Tchim Maia Aí vem um corte azul É Sim, é louco Esse cara é... Então, com o Tchim Maia Coração dividido Então, quem que é? Não, não fala o nome, não Não, fala, pô, perda nada Não, não fala o nome, não Ninguém falou o nome É Mas o dele não precisa O dele é 10 anos nessa caminhada Todo mundo aqui conhece o viado Não, nome não Nome não, não Ainda mais que ele falou o lugar É da base, é da base Ainda mais que ele falou o lugar E a pessoa é de longe Mas só que namora Mas não fala Mas ninguém, acho que a pessoa não corre Mas não fala Ei, lá do Águia? Delegi, delegi Valeu Ah, o dele eu falei que é G Pode falar o nome Pô, pensar que ele falou o meu nome Não, foi o que eu falei não É É, é Eu não sei porque eu nem tô ligado Eu já... Acabou com a minha filmagem Fala, Gabriel Ô, duas coincidências, viado Agora o que tu vai sair aqui Vamos falar o nome não O seu, viado E os dois foi TS Tiago Silva? Caralho, meu moleque Ei Ei, o Águia Ele tem um amor pelo Tiago Silva? Caralho, eu tô vendo Coincidência Mas com qual idade Que foi a menina Que você vai... Qual idade que começou a gostar da menina De verdade, minha Ah, foi Na escola, né, pô Tempinho ainda, sete pra sete É, a gente tá cego Quem teve, velho É, sete É, não sei o que é É, não sei o que é Na escola, você também Não, não Não, não Você tá 10 anos nessa caminhada, caralho Eu citei na escola, você tá jogando? Nossa Você é de onde? Caralho, duas de G Duas de... Tá ramelando aí Não, não entendi Ele era, caralho Não, certo Você tá f*** de vídeo Que na hora Eu tamo perdendo o controle Você já fugiu o que tá f*** Já duas horas, né É Duas horas que eu vou usar Não, mas então Eu vou encerrar o vídeo Eu só vou cortar as duas palmas É, já é pouco Então esse, rapaziada O vídeo foi esse Entendeu? Muita resenha aí Nem, acho que nem top vai ter Foi tanta... Só essa palavra, né 10 anos de amor É o nome do filme? É o nome do filme? Pode ser um filme, viado Pode ser um filme Não, cuzão É mesmo, cara Vai então, vai então Não, faz aquele teste Meu nome Valeu Não, só quando eu bater Meus inscritos Meus inscritos Ah, tem vídeo disso de antes Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Entendeu? O vídeo Foi muita resenha Tá ligado? Você falou muita merda Mas não é relevo É tudo brincadeira Tá ligado? Brincadeira nada Brincadeira, entendeu? Foi certo Rapaziada, brigadão É quem ficou Entendeu? Valeu 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 Ai, porra Ai, é viado Valeu, valeu Bem feito Vento que veio tá lá Vento tá carro Tá ligado? É, então é isso Chega aqui pra finalizar E tirar uma foto Que maluca É, velho Pra ficar uma capa, caralho Ele é coadjuvado Você que é Não, chega de mim Não tem mais que falar não Não quer saber da sua vida Não quer saber da sua vida Dentro da minha Não vai Não, não Eles tão rapaziada Entendeu? O Pet Bicha não vai ter mais Ele gostou Por fundo ele gostou E o Pet Bicha? Se bater mil inscritos Eu faço isso uma vez Não, eu padei do caralho O Pet Covid Não te dá moral nenhuma Tem que ser isso Nem dá o quê? O Pet Covid é um monstro Não, dá o caralho Seu pai botou nome seu aí Nem o cara nem pra te dar um golpe aí Pô, vai chegar uma moeda pra você aí Nada Pô, é de dinheiro Me dá dinheiro? Lógico, porção Pô, é uma homenagem, cara Isso é muito gratificante Me dá dinheiro, é Só pra te falar Se tivesse uma mãe de aluno Falar, pô Meu nome é Filho do meu filho 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 meu tem seu nome Porque Se for o melhor Professor meu Eu dou pelo menos Uma cesta básica Pra mulher Dou, cara Porra Pede Covid Mó vacilão Vacilão É isso Toma pateado Brigadão aí Tá ligado E valeu Fiquei com a tela inicial Valeu Fiquei com a tela inicial 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 Fiquei com a tela inicial